Salve mineradores do exílio! Estamos chegando para mais um vídeo tutorial e hoje estamos aqui no Valheim, as terras dos deuses nórdicos. Como vocês podem ver eu já dei um upgrade aqui na nossa base, fiz ela de pedra, mas estou aprendendo, ainda não sei usar ainda essa estrutura, tá meio bugado aqui, meio de pedra, meio de madeira, com o tempo a gente vai aprender aí, beleza? Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje são meus primeiros mods aqui no Valheim, eu instalei três modzinhos aí para melhorar e ajudar um pouco nosso jogo, nosso game, beleza? Espero que vocês gostem. De sobra, a gente vai aprender algumas outras coisas aqui, como a criação de locks e algumas implantações novas que eu achei, que é cevada e linha, valeu? Então espero que vocês estejam gostando, um grande abraço e solta a vinheta! Bom, já tem um bichinho aqui perturbando a gente, já estou com dois locks aqui ó, já criei dois, vou tentar pegar mais um acho que ainda tem mais um ali, aí eu abri essa passagem aqui para poder soltar eles para cá, né? Mas primeiro eu vou mostrar para vocês o mod aqui que eu instalei, eu instalei o Valheim Plus que eu ainda não sei configurar, ainda não aprendi configurar, vou aprender, eu instalei também um outro mod que ele separa aqui, né? Ele cria um slot só para armadura e ele cria um slot extra aqui, né? Que pode ser comida, né? Pode ser, no meu caso eu coloquei armas, mas pode ser comida também, se você quiser colocar uma aba aqui só para comida Na realidade, eu acho que é para comida essa aba aqui, né? Poderia até trocar, tirar daqui ó Ah, não consigo tirar não, deixa eu pegar aqui ó, aí ó Vou botar essa daqui ó, que é uma curazinha ali, né? Aí eu volto isso aqui para cá Beleza! Aí eu fico com esses atalhos aqui para comida, aí eu vou botar aqui a comida, a comida, a armadura, eu tenho um pouco mais de espaço aqui no meu inventário, né? Então esse modzinho aqui eu vou deixar na descrição, que eu também não lembro o nome, eu acabei de instalar Então foi esse, foi um que eu achei bem legal, que é o de primeira pessoa, o Valheim nativamente ele não tem primeira pessoa, né? Mas esse mod agora que eu coloquei, ó, você consegue ficar em primeira pessoa, né? É só você aproximar a câmera, né? Com o botão do meio, você rola, né? O botão do meio do mouse, aí você passa, ó, joga em primeira pessoa É legal, né? Quem gosta dessa experiência aí de sobrevivência, né? Ó, miserável, destruiu o meu barquinho que estava ali Fiquei safado ali, ó Vamos ver se os loques batem nele Vou atrair ele para cá, para os loques Ai, já tomei a porrada Porrada e fogo O loques tem muita vida, a gente não precisa se preocupar muito, né? Tá bom, aqui a gente tem uma ajuda, né? Antes a gente estava apanhando aí, de graça Agora a gente tem uma ajudinha Uai Uai Filhote de loques, acabou de noiscer, galera Caraca, ele se reproduz Não sabia não que ele se reproduzia Olha que legal, pessoal Que da hora Eu até ia capturar o outro lá, nem vou mais, ó Aí vocês viram a diferença que é, né? Ter um ajudante, né? Outra vez eu apanhei por força Agora a gente tem aí um ajudante bem forte Para ajudar a gente, de fato, né? Então Eu conselho vocês terem uns loques aí na sua base Embora ele se reproduz Que maneiro, cara, isso Beleza? Então Esse aí foi os dois mods principais que eu instalei, né? O de armadura Esse de primeira pessoa E o Valheim Plus Que eu ainda não Dominei 100% Tem o quarto, mas o quarto é um mod auxiliar, né? Que é o Valheim Plus Que instala quando você instala o Valheim Plus Então Na verdade eu mesmo instalei só três, né? O Valheim Plus Ele tem um esquema de craft, né? Quando você vem na bancada Eu não sei se eu vou conseguir fazer, ó Eu tava lendo o manual um pouquinho, né? Você poder construir as coisas aqui E puxar da bancada, né? Só que eu ainda não Configurei isso Eu ainda não configurei, né? Eu tenho que aprender a configurar isso ainda, né? Mas eu vou aprender a fazer isso Aí mais pra frente aí eu trago pra vocês Esse tutorial específico aí de mods, né? Bom, está anoitecendo Amanhã cedo eu mostro pra vocês Uma outra plantaçãozinha ali E como você conseguir a sua cevada E o seu linho, beleza? Bom, um detalhe aqui que No meu caso, não sei se é o caso de todo mundo Algumas teclas ali do mod Eu já uso, né? Tipo, o V É a coleta automática, né? Liga e desliga O V É, no meu caso é só o V, né? Que eu já uso pra coleta automática, né? Então a gente tem que trocar Vim aqui nos configurações O V, coleta automática Pressione uma Q, né? Ao invés de ser o V Eu vou botar O N O N, né? Botei o N Ok, agora a coleta automática Eu ligo e desligo no N Então é Conflito, né? Bom, os bichinhos Vamos dar o que comer pra eles O bom Eu acho que a gente colocar a comida Tudo em um lugar só Ó, eu criei essa bancadinha aqui Ó, pra comida Porque quando eles vêm comer Eles vêm comer tudo em um lugar só Aí acabam se reproduzindo, né? Porque eles entram em contato Um com o outro, né? Vamos estar aqui Show? Então a nossa plantação Que eu quero mostrar pra vocês É essa daqui, ó Ah, eu tive que tirar A pira que tava aqui, né? A fogueira Tive que tirar a fogueira daqui Porque os locos ficam caindo Dentro da fogueira Não sei porquê, né? Porque acho que eles têm raiva Da fogueira Não sei o que acontece Porque eles ficavam caindo Na fogueira E a plantação é essa aqui, ó De linho E de cevada, ó A gente já viu como Que se faz a plantação De cenoura Antigamente Anteriormente, né? Então agora a gente tem Mais essas duas plantações Aí pra fazer, ó Não sei se dá pra colher já Acho que não dá, não Ainda não tá madura Mas eu vou mostrar Como que vocês conseguem Eu já andei raidando Algumas vezes ali Aquela Aquela gangue Que tem ali de De orcs ali De furlays, né? Eu não sei se eles ficam Respawnando, né? Ou se depois que eu matar todos Aí a tribo fica vazia Eu não sei bem como Funciona isso ainda Mas eu percebi Que já deu uma diminuída Um pouco na Na população E é deles que a gente vai Usurpar, né? A cevada e o linho Aqui a gente tem que andar Armado Não dá pra andar Com a mão livre Ó, tem um troll gigante ali, ó Bom, tem um pouco de linho aqui Ó, cevada Já me viu Safado Troféu de xamã Eita, porra Provei no xamã A gente tem que estar de olho Seu xamã O xamã O xamã Ó, tem uma folha de uma estrela Aí fica esse chato Quer matar o grande Acertei ele lá embaixo Deixa eu matar esse porlito Caraca, o dano tem Me deu Não consigo matar ele Esse escudo da serpente é muito bom Ele bloqueia mesmo Tem que defender pra bloquear, né? Não, cara, espera Tem que ficar parado não Aí Vamos tentar Bom, então a gente já conseguiu aqui, né? A cevada Vamos tentar matar aquele grandão Cadê ele? Ó, tem mais ali, ó Tá bem mais vazia a vila Que era antes Vai lá Acho que é ele que chama os pequenos, né? Cadê? Tem um arqueiro Tem um lanceiro em algum lugar aí Ali, 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 ó A flecha de espinho fica no chão Que legal, né? Bom A galera foi embora A gente pega o lanceiro na mão E aí Amém Conseguimos matar mais um grandão, já tinha matado um naquela primeira vez, vou aproveitar aqui pra pegar o linho, linho, tá vendo? Ixi, olha o Xamã lá, Xamã que é o brabo, hein. Será que a peça de fogo machuca ele? Caraca, pega de longe isso, é, de flecha eu tô ruim, será que a gente ganha no porradeira? Aí tá com escudo? Como é que quebra esse escudo, ó, quebrei, dá pra quebrar o escudo dele, tá lá, troféu do Xamã, bom, acho que tá bem deserta a vila, né, a gente tá seguindo aí os potos, pequenos invadir, vamos pegar aqui, ó, linho, tem mais um Xamã ali, ó, tentar dar hitkill do Xamã ali. Uai. Ah, merda. Eu tô sem estamina. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Ah, cadê o troféu do xamã? Caraca, caraca. 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 Não está mais fácil igual era antes, né? Não era aqui que eu estava. Olha, tem um negócio brilhando aqui. O que é isso aqui? Totem. Totem Furly. O que é isso? Ah, o Lox vai vir também para cima? O que é isso aqui, mano? Nossa, sai fora que eu vou matar Lox do nada. Ah, muito bom, hein? Não me pega aqui, não. Vai embora? Eita, me pegou. Ah, merda. Ah, merda. Não está acabando HP, eles vão embora, né? E aí. E aí. E aí. Show, hein? 2 SPL de blocos. 2 SPL de blocos. 1 SPL de blocos. 2 SPL de blocos. 1 SPL de blocos. Esse metal aqui eu não consigo carregar, ainda tem mais um bancada, uns carinha lá. É, eu acho que eu consegui fazer um estrago bom aqui né. Olha o fogo né, os lofts, tem medo de fogo né, vamos ver se consigo jogar ele em fogo. Que o meu tá caindo em fogo né. Ah merda, mosquito não. Bom galera, ainda não aprendi o que dá pra fazer com o linho e com a cevada. Aparentemente eu não tenho fit nenhum novo, construção nenhuma nova, mobília, produção, produção. Aparentemente é isso. A plantação ela funciona do mesmo jeito né. Que a plantação normal, olha madurou, linho saudável. Ah, mas não madurou ainda né. O sol está saudável. Ah, ele já deu uma florzinha que não tinha antes né. Olha os mosquitos, liberado. Ah, os locus dão conta dos mosquitos também. Bom galera, então o vídeo de hoje foi isso. Queria mostrar pra vocês aí esses mods que eu instalei. Depois eu vou me aprofundar mais no Valheim Plus. Pra gente poder aprender mais sobre o potencial dele. Beleza. Então a gente aprendeu aí a coletar dois itens novos né. Que é a cevada e o linho. E vamos pra frente né. Vamos ver o que a gente descobre aí. Eu quero fortalecer um pouquinho mais. Vocês viram aí que a gente já conseguiu dar uma surra bem boa nos Funleys. Então a gente tá conseguindo limpar o território. Pra gente poder ir finalmente lá enfrentar o terceiro boss. Beleza. Mas eu tô me achando muito fraco ainda. Vou dar uma estudada aí, uma pesquisada. Ver se tem alguma forma de eu melhorar e fortalecer. Beleza. E vamos continuar a jornada aí com a gente. Então obrigado pelo seu view. Grande abraço e até a próxima.